Nós vamos recorrer, porque a sentença não tem nada a ver com o que se passou no tribunal. Vocês descobriram o que se passou no tribunal e não tem nada a ver. Nós tínhamos uma estratégia para este julgamento. Em primeiro lugar, era fazer o possível para que ele fosse rápido. Demorou sete meses e não demorou quatro, não foi por razões que nos fossem importados. É possível fazer um julgamento rapidamente. E depois, uma grande aposta na transparência. E na transparência vocês foram fundamentais, porque vocês relataram de uma forma precisa, honesta e fidedigna tudo o que se passou aqui. E, portanto, toda a gente sabe o que se passou aqui. E o que se passou não tem nada a ver com a sentença. Portanto, eu não estou agradecido à imprensa, porque vocês cumpriram o vosso dever, mas quero aqui estar a minha homenagem, porque vocês são vítimas de muitas críticas. E tiveram aqui um trabalho impecável, que foi mostrar a toda a gente, mostrar a toda a gente, que a sentença não tem rigorosamente nada a ver com o que se passou no tribunal. A decisão do tribunal tem uma razão. Foi evitar um terramoto na justiça. Não tem a ver tanto com o meu julgamento. Tem a ver com a necessidade de evitar um terramoto na justiça. Porquê? Porque eu estou a ser investigado há 12 anos, estou em prisão domiciliária há 2 anos e meio, há outras pessoas que também estão a ser investigadas há 12 anos. E se não sei se daqui uma condenação, não é? Vejam, apenas 2% dos portugueses acreditam ou acreditam pouco, um pouco na justiça. Se eu fosse absolvido, então passávamos para zero. Portanto, eu nem sequer vos pergunto, eu nem sequer vos pergunto, porque sei qual é a resposta, estes juízes decidiram com base, na verdade, ou com base em que acontecesse um dilúvio, um terramoto na justiça. Não tenho a mínima das dúvidas e inauguramos aqui uma nova situação. Uma situação que é os juízes, que é o seguinte, é os juízes tomarem uma decisão ignorando o que as senuinhas disseram. Mas o tribunal disse que os vários senuinhas disseram. Ora bem, foram aqui chamadas 120 senuinhas. Vocês relataram o que foi aqui dito. Não houve uma testemunha que apoiasse a tese da acusação. Uma. Portanto, houve. Foi uma vitória por 120 a zero. 120 não confirmaram a tese do Ministério Público. Não houve nenhuma que confirmasse. 120 a zero. E, portanto, este tribunal tomou uma decisão com base em convicções. Tinham a necessidade de arranjar uma condenação e, pura e simplesmente, ignoraram o que as testemunhas...